Minha história eu escrevo com trabalho, com coração. Por isso que não tem roça nenhuma por aí, que dê mais cacau que as dele. Desde que vi Maria Santa, ela não sai de minha cabeça. Ela há de ser a mulher de minha vida. Eu tô indo atrás do amor de minha vida. Da mulher que vai ser a mãe de meus filhos. E tinha que ser justo ou a santa? É, foi o coração que escolheu.